Música Nem carro, nem moto. O meio de transporte mais vendido no Brasil é a... Bicicleta. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. São mais de 5 milhões de magrelas comercializadas por ano. A maioria usada para o lazer ou para o transporte pessoal. E a novidade são as bicicletas elétricas, como esta aqui, que custa R$ 1.900. Ela é equipada com um motor de meio cavalo, cerca de 6 vezes menos potência do que uma scooter de 50 cilindradas, por exemplo. Música E as e-bikes, como são conhecidas mundo afora, são bem diferentes de uma moto. A começar pela velocidade. Atingem cerca de 30 km horário. Outra diferença são as baterias, que podem ser recarregadas numa tomada comum. Uma carga de 8 horas, por exemplo, é suficiente para você percorrer até 40 km sem piso plano. Música E o funcionamento de uma bicicleta elétrica é bastante simples. Aqui fica o painel, que informa a carga da bateria. Já aqui, é o acelerador. Pressionou, ela arranca. Música Bem, Júlio, o que você achou da bicicleta elétrica? Fantástico. A principal vantagem é que ela é silenciosa, fácil de conduzir. Você trocaria a sua bike por uma e-bike? Trocaria, principalmente quando eu preciso me locomover para distâncias maiores. Valeria a pena, porque você pode ir para o trabalho e não soa tanto. Música Prefiro a outra, porque a outra você faz exercício, né? Mas é boa para andar. Música 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 Música